128 bit up, um colecionador, consoles, biché, um engano, amodificado! Mega Drive, um passado, é agora! Bom, galerinha, estamos aqui com mais um evento do O Colecionador. Bom encontro! A noite final! É muito foda, 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 uou, vem jogar Mega Drive! Uhul! Bom, galerinha, segue o encontro do O Colecionador. Vamos dar uma olhada ali, ó. O Rapinho arregaçando ali na linguiça. Uhul! Uhul! Fabio, compre fã de última hora, hein? A galera tá jogando Xbox Clássico ali, ó. Transmissão ao vivo do encontro do O Colecionador ali, ó. Mas você tem que vir na campanha pra ele quiser, ele pra ele... Esse aqui é meu amigo Thiago, quer dizer... Agora tá valendo aí, galera. Primeiro pôster do O Colecionador ali, ó. Ah, meu peito! Salve, mano! Os caras arregaçando. Arregaçando na linguiça! É lindo isso, velho! Aperto aí, ô... Amortificado, mano. Esqueminha suja ali, ó. E a galera não para. Os copinhos gamer aí, ó. Uou! Pessoal, aqui, ó. Uhul! Dá uma olhadinha aqui, o GameCube deu uma paradinha. A nossa feirinha do rolo aqui, ó. Só consoles amodificados aqui, ó. Mais um encontro do grupo de WhatsApp do Colecionador aí, ó. Mano, a feira do rolo foi estender até o chão, mano. Tô calmo. Bolsa. Olha aí, ó. Os nintendistas malditos aqui, ó. Na caverna dos nintendistas aqui, ó. Eles jogando Mortal Kombat 5, mano. Que ninguém gosta. Tô calmo. Não, dá atenção pra ele, não. Amortificado! Willa! Ué! Igual a mão! Igual a cabeça! Ó, valeu, valeu! Willa venceu! A pensão dos caras. O Rodrigo Azul, o amor de Ruínia, é o... Já era, o Leo Mattioli dançou. Já era, o Leo Mattioli dançou. Pegou o bolo vermelho. Olimpíadas do Tostão! Todo minuto do verde aí, ó. Olha a maluca! Já era. O vermelho acelerou, foi... ... ... Olha o leitor do Tostão! Olha o leitor do Tostão! Que tava geradinho do meu perfeito! Calma, valendo aí a Agroville, né, pastor? Vai! Mostra aí, rapinha! Mostra aí! A carne! Olha aí, ó! O cara cortou Eu acredito Eu acredito Umba, umba, umba Umba, umba, umba Umba, umba, umba Todo mundo de verde, mano Se o verde vencer Esqueminha suja ali, ó Os caras jogando ali Vai, pessoal Ó Amortificado, vai Bom encontro Amortificado Queria que eu dá parabéns Pra quatro pessoas aqui Luciano João Alvaro João Alvaro Vário Lentes E o Jeremias Vamos ver esse emprego aqui no sujo Vamos por aí Tem quatro velhinhas aqui, ó E vocês podem se sentir, ó Então vamos começar, vai Parabéns pra vocês Nesta nata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Nesta nata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Boa dia do sexo, meus aniversários de volta! 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 Boa dia do sexo, meu aniversário de volta! Boa dia do sexo, meus aniversário de volta! Boa dia do sexo! Woo!